Olá meus queridos, tudo bem com vocês? Espero que sim, aqui está tudo certo, graças a Deus estou de volta com mais um vídeo de truque e logística aqui no canal E galera, hoje vamos estar carregando esses carinhas aqui, por incrível que pareça o game não salvou a última viagem que a gente fez no vídeo passado E acabei voltando aqui para essa mineradora, né? Então provavelmente o dinheiro que eu ganhei na viagem passada também foi perdido, né galera? E estou com 45 mil, quase próximo da gente comprar aquele caminhão insano, né? Aqui não tem como estar vendendo os caminhões, né galera? Mas tudo bem, vamos levantar a conchinha aqui, né? Para a gente não ter dor de cabeça com o bobcat, mas o bichinho está meio esquisito, hein? Olha a visão dele, é diferenciada dentro, hein galera? É diferenciado o negócio, hein? Vamos colocar ele aqui em cima, ver se vai dar boa Sobe, vai devagar A embreagem desses carrinhos aqui fica bem esquisita, galera Opa, foi Tá, vamos para o segundo, o segundo a gente vai em terceira pessoa, tá? Para a gente ver como que está o trem bonitinho, meu Bonitinho, aí show Vamos para cima agora, né meu? Caraca, ele é meio difícil a direção dele, não é fácil não Vamos devagarzinho Cara, esse aqui é de ré, hein? É de ré que a gente coloca ele, galera Poxa, primeira vez, hein? Ok Encontrei um obstáculo aqui Ah, o chão está bugado, ó O chão está com a elevação, velho, diferenciada Vou levantar o carinha aqui Boa, vamos de ré nesse, né? Rapaz, o trem é violento, guri Quase, hein? Quase, deu ruim, hein? Pronto, era assim mesmo? De ré mesmo que a gente tinha que levar? Era isso Agora esse, provavelmente é de frente ou de ré também É de frente Vamos levantar A gente pilotou um desse aqui, galera Se eu não me engano Quando a gente estava com a saverinha, né? Com a vanzinha lá de carroceria Alguma coisa assim, né? Pronto Está feito o serviço aqui, galera Nossa! Ah tá, achei que eu ia ter que descer lá embaixo Para poder pegar isso aí, meu Vamos embora Nem precisa fazer ar, né? Nem esquentar também Porque a gente estava lá embaixo Ih, cara, o chão ele bugou legal, ó O piso Piso não, né? A estrada Dá uma bugadinha legal Mas tudo bem Vamos aqui pegar esse camarada Aqui a gente já engata Já, né? Oi? Engatou? Engatou, galera Bom, agora a gente tem que sair fora daqui A viagenzinha vai ser mais ou menos Ah, da outra vez a gente tinha vindo aqui para cima, cara Agora a gente está em uma posição totalmente diferente no local, né? Então vamos embora Vamos acelerar, chão, mano Já deu like no vídeo? O like, para quem não conhece É o joinha, tá? Então deixa o joinha aí Para fortalecer, galera Beleza? Ajuda demais Se inscreve no canal também É de graça Não paga nada Não é que nem nos sites de streamer por aí Que se inscrever é pago Não, aqui não Entendeu? Né? Você vai seguir a gente aí Se inscreva é seguir gratuitamente E todo dia tem vídeo novo para vocês aí Beleza? Vamos embora Vamos acelerar aqui nessa caretinha Que está bonitinha, por sinal Ó Eita, nós, hein? Pior que tem gente que gosta de ver um pouco assim na terceira pessoa, né, meu? Para ver como que é Bacaninha, né? Ó Realismo de suspensão aqui, cara Top demais Os tratorzinhos só nos... Os bobcats só no... Na correntinha O caminhão está dando uma patinada, galera Patinada bonita E aí a gente vai subindo, né? Como que a gente... Rápido, né? Que a gente chegou aqui nesse lugar, né, meu? Nós estávamos lá do outro lado agora há pouco Agora há pouquinho Vamos tranquilão Tranquilão Numa boa Vamos curtindo Curtindo a viagem Se der algum vacilo aqui, meu amigo E cair lá embaixo Hum Apesar que agora já é meio que impossível, né, meu? Cair lá embaixo lá, né? A gente já está numa região bem mais segura, né? A gente não está descendo Temos freio Mesmo que descesse A gente poderia estar usando o freio e motor, né? Beleza Chegamos agora Para acelerar, galera Valeu, seu mano Guardinha Demora um pouco para abrir a porteira para nós O carro deu uma segurada aí Tem uns carros que vem a milhão, cara Não está nem aí para nós, não, entendeu? Se quiser, se vira Tá, já tem um radar ali embaixo Então eu já vou descer na manha, né? Vamos descer na manha Numa boa E aqui a gente segue reto, né? Acho que aqui agora a gente pode acelerar a mão um pouco Eu não vi as placas de limite de velocidade ainda Então eu estou por fora Para nós aqui é 90, mas está bom Vamos acelerar para a gente ver se consegue fazer pelo menos duas carguinhas hoje, né? Para tirar o prejuízo da semana passada Agora eu vou dar certo aqui que a gente vai ficar aqui Rapaz, mas esses viaduos tem uns altos e baixos aqui, olha É doido Bom, quando é eu que estou nessa via, eu tenho que trocar de faixa Porque eu sei que os carros que vai entrar não param Tá? E aqui a gente vai seguindo veranois 100 km por hora Reduzindo Aqui eu vou reto, hein? Ó, já mais uma plaquinha de radar Vou já cortar para cá Quem vier ali já vem a milhão, né? O pai maior prefeito dessa cidade aqui, pelo amor de Deus, hein? Olha as lombadas, velho Tá doido Acho que a gente está bem de combustível ainda, né? Ixi, demais da conta Estamos bem demais da conta de combustível, meu Olha lá, olha lá, viu? Do jeito que eles vêm, eles entram, galera Quem quiser que reduza Eu acho muito esquisito esses negócios dessas altos e baixos que tem aqui Tenho que me acostumar com isso Aqui na vida real eu já tinha arrebentado com o caminhão todinho Na velocidade que eu estou Com esses desníveis aí de asfalto Ixi, radiador, alguma coisa desse caminhão já tinha quebrado A gente era para estar tudo lascado já Vou por aqui agora Não tomei nenhuma multinha Olha as ideias desse cara aí Desses dois aí, ó, brincando O cara do carrinho amarelo Trancou esse aqui, ó, e abriu fuga lá, ó Abriu fogo, cara, fi E aqui a gente vai acelerando Rapidinho a gente vai fazer a entrega dessa carga aqui Pronto, show, mano Acho que chegamos, hein, galera Chegamos, senhores O caminhão bicudo Eu fico dirigindo com esses caminhões da cara chata A hora que eu pegar o caminhão bicudo Acho que vai dar ruim, hein Porque é mais pra frente um pouco Você pensa que não, você já invadiu a pista, entendeu? Agora aqui dentro da cidade é 50 km por hora, né Se permanece na cidade inteira É isso Só aguardar aqui Opa, é nóis Achei que o cara ia entrar ali também Mas não A gente vai entrar aqui à direita agora Um zigue-zague doido Ó, tô Tomar cuidado com o meio fio ali Pra não estourar o pneu da carreta, né Chamando Vambora Tô chegando perto já do local, galera Volta pouquíssimos metros Pouquinho, pouquinho, pouquinho mesmo Bem ligeiro isso aqui, hein Vamos ver se a gente pega alguma outra carguinha por aqui, né Pra compensar que a gente perdeu do último vídeo Foi 16 mil, se eu não me engano É, isso aqui a gente pega descendo, ó Dentro da empresa ali, né Ali na frente, ó Empresa de construção A gente vai pegando por aqui já, ó Bom, consegui juntar 45 Com esse A gente vai pra 56, né 11 mil o valor dessa carga Onde eu tenho que colocar essa carga? Ih, fi Agora nem sei como que é De frente Trás Eita, nós Tem que manobrar, galera Fazer o L aqui na carreta, né Pra gente manobrar Não, tá errado Pro outro lado Vou até acostumar com isso aqui, meu irmão Rapaz Dá o L Tem que ver nada Mas foi, hein Alinhou certinho Quase, quase certinho Quase muito longe, né Quase passou fora disso aqui Cara, eu confesso que no Eurotruque é mais fácil O realismo de direção lá É mais fácil pra gente pilotar, né Só vai reto Só Aí, foi Show de bola, galera 11 mil 1555 Ficamos com 57 mil Euros, né Aqui tá em euros Tá Tava engatado o caminhão, hein Quando sai da tela Volta pra esse aqui Bom, galera Por aqui Tá bom Não vou pegar do amarelo mais, não Vou pegar do azul Da qualquer outro Que tiver por aqui na cidade Pra gente tá pegando Beleza A gente não Não cozinha muito, né Pra cá vai ter algum Não é possível que não tenha Será que pra cá não tem, velho Acho que não, hein Deixa eu ver aqui Tem um verde aqui na frente Só seguir reto Aqui não tem semáforo E aí Esse carro não respeita não, velho Se eu estivesse mais rápido Agora deu Eu sou obrigada da preferência Agora, né O povo é meio maluco, rapaz Erranquei o volante da mesa Ah, agora eu vou andar doido Igual vocês, filho Valeu, valeu É nóis É nóis Ah, se vocês podem Eu também posso, meu Né não Vamos ver a carguinha Que a gente vai pegar aqui, família Deixa eu ver o que tem pra nós aqui Ah, tem essa aqui Que eu não peguei ainda, né Tá pagando 4 pontos só Mas essa aqui tá pagando 12 Eu não posso pegar uma muito grande assim Porque senão vai ficar muito longo, né Desse aqui a gente já fez, né Esse aqui tá pagando 8 1 quilômetro 1.623 quilômetros, né Tá falando ali Essa aqui 4 conto Essa aqui pra carregar Dessa aqui a gente já carregou, né Essa aqui paga bem, cara 12 mil Eu não posso pegar tanto assim, né A gente vai interar os 60 No próximo provavelmente a gente já compra a carreta Essa aqui tá pagando 11, cara E a distância não é tanta É pelo trabalho que a gente vai ter, né Ele tá pagando 8 É mais curtinho Vamos pegar esse aqui? Dá pra ver como que é? É, vamos pegar esse aqui É isso Eu vou ter que pilotar aquela máquina ali, né Isso aqui é o que quebra Bora lá Vamos ligar aqui Vamos ver como que é esse treco aqui, né, meu Negócio é da hora, hein, véi É diferente É diferenciado O bom que é só esse, né Cara, vamos fazer o seguinte Vamos dar resinha Vamos mandar ele mais pra frente Oi? Oi Cara, não era pra tá Pronto Eu mesmo tenho que carregar o negócio É diferente demais, cara Você tá doido Agora eu vou dar uma resinha aqui Porque a gente tem que colocar ele aqui em cima desse negócio, né Encalinhadinho, acredito eu Cara, olha o realismo disso aqui, véi Tá, tá fora Tá muito fora ainda Aqui também Aqui também tá muito ainda Acho que aqui pegou legal, galera Pronto Agora é só baixar, né Pronto Pronto Desacoplar Comei torto, mas vamos ver Pronto Foi Show de bola Tá pego, meu amigo Tá, a carga tá Na... Onde? Do lado de lá Bom, galera, a carguinha tá aqui Vamos pegar E zarpar Carga pequena, cara E curta, né Nossa, velho Eu vim pra pegar isso aqui, hein Cuidado com o poste Tá, engatou Engatou, galera Bem curtinho essa, hein Isso aqui, né Vai andar bonito, filho Ruinhé, né Não mostra nem pra onde a gente tem que ir Não era pra me descer por aqui, não, hein Mas tá bom A rede é pequenininha, meu Eu só tenho que sair fora daqui Acho que o GPS já vai, já vai Né Se orientar Nem sendo curtinho, né Aí, ó Já se orientou, galera Pronto GPS tá no jeito É só acelerar agora 4KM Pra gente andar Isso é de boa Muito de boa pra nós A Dodge Ram ali, passando Ó o caminhão acelerando sozinho É ruim, é O caminhão aqui Eu tenho um câmbio aqui De 6 marchas Porém A cada passada no caminhão aqui Ele sobe de 2 a 3 A gente começa com a primeira Aí ele já vai, tipo Pra uma quarta Alguma coisa assim Depois ele vai pra uma oitava Sei lá Estranho, cara Acho que é de 2 em 2 Que ele pula É primeira Acho que terceira Se... Ó lá Ó lá Ó lá Ó O semáforo abriu pra mim Pra ele Tava fechado Certeza Deixou pra passar no amarelo Infeliz Isso aqui eu não quero nem perder muito tempo Galera Achei que o cara da Dodge Ram ia furar Velho Eu ia com ele Se ele fura Eu passava junto com ele Você tá doido Quero ver não Quero ver no Ico ele E é junto Não podemos esquecer do limite previsto, né? Aqui dentro da cidade De 50 por hora Mas já tá acabando A gente já pega a rodovia ali Ó Esse é o sinal já aberto pra nós Vai de boa Tá Eu tenho uma... Aqui Aqui mesmo que eu entro É nessa mesmo É Você tá certo, né? Vai ver a placa de... Que tem ali do outro lado ali De preferência Tava virada pra mim, né? Agora vamos acelerar, galera Bom Aqui vai ser ligeiro Muito ligeiro Essa aqui vai ser a mais rápida de todas Pra entregar Um containerzinho vazio Seria legal se tivesse um... Um bitrem aqui, né? Bitrem já não me arrisca A manobrar não Aquilo ali Eu tiro o chapéu pra quem manobra aquilo ali, cara Comer Julieta E o tritrem? Você tá aí, não? Ai Caminhões é 90, cara Ó Não deu tempo Eu achei que a pisada no freio que eu dei ali Foi o suficiente pra 100 Porque é 130 o limite Mas pra caminhão tá ali, ó Pareceu bonito ali 90 Ó a cabeceira de ponte, ó Me acostumaram a sair, cara Mas tá bom Tomei mal a multa, né? Pra ficar da hora Valorizar mais o frete Vai de fora dessas entradas aqui Senão, ó Minha cabeça Como eu falei pra vocês Do jeito que o cara vem Ele sobe, fi Ele não quer nem saber É outro radar por aqui É o indoito, né, meu? Aqui tem lá na frente Eu já vi ele Vou passar até 80, velho Só pra não ter dor de cabeça, sabe? É, mas Depois de uma multinha dessa aí Fiz, você tá doido? Cara, aqui é pão pra dar multa Agora o novo radar Que estão tentando Colocar aqui no Brasil Ele vai medir a velocidade De um ponto a outro Porque tem gente Que passa do radar E aí ele fica um pé Ah, o radar de 80 Aí o cara se reduz Aí lá na frente Aí passou o radar O cara 120 130 140 Aí lá na frente Tem outro radar Aí o cara vai reduzir Achando que vai funcionar Alguma coisa Mas não É um tempo Que gasta 80 por hora De um radar Até o outro Se você chegar Menos que o tempo Previsto Você vai ser multado Mesmo reduzindo É, maneiras de taxar O povo, né? De tantos impostos Que a gente já paga Ainda não dá Né? Pra manter a estrutura Do nosso país Vai mais dinheiro Pra ministério Do que pra nossas Infraestrutura Saúde E segurança pública, né? O problema é que tem gente Que defende isso aí Com unhas e dentes ainda Infelizmente Infelizmente, cara Paga imposto demais Você tá doido Tá, vambora, galera Eu vou falar pra vocês, galera Eu tenho saudade Das minhas máquinas de música Só pelo motivo O dinheiro era em espécie Eu gastava em espécie Não passava por banco Ninguém sabia o quanto eu ganhava Né? Os mercados Os mercados Dava até Dava até print Quando a gente chegava lá Com mil reais De nota de dois Pra trocar Ah, toma aqui Uma caixinha de bombão Caixa de bombão De vinte e cinco Conta uns bombões Diferenciados, sabe? Apesar que hoje Qualquer caixa de bombão Tá oi da cara, né? Vinte e cinco Conta isso aí Um tempo atrás, tá? A única coisa Que eu me arrependo É isso aí, cara Tirando o perrengue dos bêbados É o que os bêbados É chato, meu amigo Niputé Mas tirando isso aí, cara Me arrependo demais De ter fechado a empresinha Não sei se eu vorto, tá? Vai dar vontade Pronto, galera Se um dia eu voltar Eu vou gravar pra vocês Como que montam A máquina de música Hã? Do começo até o fim Desde o corte da madeira Até a instalação Do eletrônico Ia ser da hora, né, meu? Não sei se ia pegar bem, né Os maquineiros Acho que não ia gostar Muito não, hein É, não? Tá feito Tá pego Tá Tomei a multa, né, galera? Ah, não Achei que era de quatro mil Quatro mil era quilômetro É, oito mil Ah, tirando a multa Ainda que a gente tomou, né Tá valendo Tá valendo Tá de boa Beleza Vamos lá Vamos vir aqui Retornar A garagem, né Beleza Tenho 65 mil O caminhão que eu quero Tá comprando Não é uma É esse cara Nossa 114, cara Ele é a nossa meta Mas vai buscar Mas vai buscar, meu amigo Tensidade de tráfego Isso aqui pode deixar harto Galera, seguinte Esse vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Se gostou deixa o like Compartilha Se inscrevam E quem já é inscrito no canal Ativa o sininho Nas notificações Fechou? Eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Valeu E até mais